Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, yeah, sejam bem-vindos a mais uma estreia de champion Aqui não é o Paladino, é o Paladino my friend, vocês lembram desse nome? Tem muito tempo, tem meses na verdade, desde que a gente entrou no Paladins Eu fico um pouco assustado, porque eu acho que eu não sei se eu vou jogar direito Mas o importante é a gente dar uma testada nesse champion novo Tô curioso pra jogar com ele, eu demorei pra conseguir jogar com ele por vários motivos Mas aqui estamos para jogar together Antes de eu comprar o champion aqui, da gente começar a fazer tudo junto Eu gostaria de falar pra vocês, galera, eu não jogo Paladins desde janeiro Que foi a última vez que eu joguei pra fazer a estreia do último champion que saiu, certo? E antes disso já fazia uns 3 meses que eu não jogava, tá? Que eu não entrava no jogo E tem muita gente que me marca no Twitter falando Caramba Patriota, eu joguei com você agora, gente, pelo amor de Deus Não sou eu, não sou eu Meu nick é Patriota, daquele jeito que tá ali em cima, na direita da tela de vocês Não tem 0, não tem 4 O I não é um L minúsculo Então fiquem ligados em relação a isso Muitas pessoas estão sendo enganadas aí Não sei por que as pessoas têm mania de ficar fazendo isso Mas eles usam o meu nome e muita gente acredita que estejam jogando comigo Não, eu não jogo Paladins há 6 meses, basicamente Eu só entrei pra gravar com o último champion Tá? E vocês sabem o motivo do porquê Bom, me desculpa começar assim, mas eu tenho um carinho pelas pessoas que me assistem E eu odeio ver quando elas são passadas pra trás Ou então fingem uma coisa Ou, sei lá, passam a perna, basicamente, tá? Então eu espero que nada tenha acontecido com vocês Fiquem atentos, fiquem atentos nesse tipo de coisa Vamos lá O novo champion se chama Cam Ele saiu tem uma semana e meia, mais ou menos Acredito eu Se bobear, tem menos Uma semana e meia Tá? Eu queria ter feito uma gameplay com ele antes, bem antes Mas não consegui Mas agora a gente tá aqui Vamos lá Together Tem muito tempo que eu não vejo isso Eu tô gostando muito dessa musiquinha que tá tocando aqui no Paladins É... Tá legal, tá divertido até Eu gostei Eu tô com o jogo aberto aqui Há um tempão aqui só escutando essa música Mas vamos lá A gente vai ter que comprar ele agora Como é que eu compro? Desbloquear A gente precisa de 60 mil Eu não me pergunte como eu tenho esse dinheiro Eu não faço ideia, tá? Eu não sei o que eu estou fazendo Mas eu tenho dinheiro pra caramba, mano Acho que eles aumentaram o valor das coisas Beleza, subir de nível Tá, eu não quero nem saber o que que significa isso, tá? O RaiHais Vamos lá Personalizar Marais, habilidades Personalizar Calma aí, mano O que seria isto aqui que eu estou pedindo, my friend? Visão geral Recompensas, líderes Onde é que estão as skins? Uau Ele só tem duas... Essas skins? Nossa Aqui mudou bastante o layout do Paladins Tá legal, cara Eu gostei do layout assim Perdão a minha... Eu estar perdido aqui Calma Beleza Então ele só tem uma skin Que é essa daqui Olha, eu vou te falar Eu gosto das duas, viu? Eu acho a skin padrão dele muito bonita Mas essa aqui tá dark, mané Que essa aqui a gente tá do mal Vou pegar essa daqui, vai Então já vem com o nosso... A nossa arma E a próxima é a skin inteira ainda no geral Pode equipar, equipa tudo Pronto, beleza Então a gente tá com ela agora O que seria isso daqui? Uma... Emotes Eu só posso pegar no baú E esta daqui... Calma aí, tava certo isso aqui, né? Essa daqui é a padrão E essa daqui é... Beleza, tá Aqui a gente tem a padrão Padrão Pose de vitória, né? Seria isso? Aham E padrão, tá Beleza E isso aqui a gente não quer saber Ninguém quer saber do que é isso aqui Beleza Os baralhos eu vou montar um baralho A gente vai fazer primeiro um teste com ele rapidinho Depois a gente vai pra gameplay Vamos lá, galera Vamos escolher o Khan aqui A gente tem quatro habilidades Talentos lendários Acho que é assim que se chama Eu não vou falar a respeito deles agora Primeiro a gente vai ver o que o Khan faz, tá? Eu vou colocar isso aqui do escudo aqui Só de que eu vou E não vou nem mexer no meu deck Vou usar o deck padrão deles Beleza Tamo lá com a nossa skin linda e maravilhosa Olha como é que ele tá aí Vamos lá Ah Eita, tá bugada a imagem? Ah tá, já saiu Vamos lá Repetidor pesado É o mouse esquerdo dele, né? O mouse é o botão número um do mouse É... Efetua um disparo a cada 0.26 segundos Que causa 180 de dano Então Ele perde... Ele perde precisão Beleza Mas eu acho que ele dá HS também Aumenta o dano conforme você chega mais perto Maravilha 180 de dano 140 E você pode dar HS Bom, bom Ele é um tanque, né? Esse personagem Não é possível Ele é um tanque, mano Tá, vamos lá Eita Apertei sem querer o botão aqui Vamos lá Barreira Vamos lá A barreira A barreira dele Que no caso é no botão direito do mouse Suas luvas criam uma barreira de proteção Com 6 mil de vida, maluco 6 mil de vida A habilidade se recarrega Enquanto não está ativa Beleza Então você apertou o botão Ele fica automático Se você apertar de novo, sai Tá, eu preferiria que fosse segurar o botão Em vez de só apertar Mas tudo bem Deve ter essa opção pra fazer Tá, então você coloca aqui Você leva dano Vamos ali Vamos ali na... Cadê a gente? Onde ficaram eles estão aqui? Cassie, senta a porrada do nosso escudo Vai, Cassie Eu protejo você, Fernandão Tá, são 10 tiros da Cassie, né? E ele regenera aqui também E você tira Ele regenera mais rápido Não é tão rápido assim É mais lento assim Beleza Uma maravilha, ó Mas não... Também não é tão brabo assim Mas imagina um Fernando e isso aqui junto, mano Você é louco, irmão Tirar ela dali Porque senão ela fica fazendo uma barulheira lascada A gente tem aqui agora O botão Ai, mano Esse daqui é o Q, né? É o botão do Q Que é o brado de batalha Dá dano em área Dá um grito aterrorizante Não, dano em área? Dá um grito aterrorizante E fica imune a dano por um breve período Além disso Cura a si mesmo E aos aliados Em 800 de vida Então tá Então ele dá uma cura em volta Pelo que eu vi Que eu tinha lido antes Ele dá uma cura em área Só que é próximo a ele Não é uma cura em todo o mapa Então vamos ver se pega aqui nesse cara aqui Pegou 800 Fernandão Eu te seguro Fernandão Aliás, vamos tirar isso daqui Nossa, morreu Fernandão Que triste Tá, então ele se cura Interessante Isso daqui é bem interessante Essa cura Qual o cooldown dela? 12 segundos Hum Tá, acho que eu tenho que repensar na minha build Mas tudo bem Vamos lá A gente tem mais um botão aqui agora Mais um bang Que é o botão do shift Que é o constrição Do Mas acho que é um nome gigantesco Não é só isso Se projeta para frente Agarrando Atordoando E arremessando o primeiro inimigo que atingia Causa 400 de dano Então no caso Eu vou testar com um desses pips aqui Que tão se mexendo Ah não, não é o pip não Aqui é o Fernando É o Fernando é ótimo Mas vamos com ela aqui Pegou E joga ela para trás Então ela bateu Aqui, beleza Ela bateu com a cabeça aqui em cima Mas ele deve voar bem longe Eu não sei se eu consigo tirar ela daqui Não consigo Isso aqui é muito baixo Para eu tirar ela Olha, ela veio para trás Isso é bom Para tipo assim Como ele é um tanque Você está brigando com alguém Você está aqui assim A tua linha de defesa está aqui atrás Você vê o Fernando ali O Fernando não Ela, que é a Hiller Você vem e Ui, não está pronto Você vem e manda Me protege aqui assim E o seu time massacra ela ali atrás Que eu não sei onde Ela era para estar lá atrás Mas ela bateu com a cabeça aqui E veio para cá Vocês entenderam o que eu quis dizer E temos a ultimate dele Vamos ver a ultimate dele O que ela faz aqui É o Triunfo Agarra um inimigo E puxa ele até você Beleza Deixando o indefeso Então o teu time pode arrebentar ele Como se fosse o Genos Que levanta neguinho Você pode jogar o inimigo onde quiser É isso mesmo? Pode jogar o inimigo onde quiser Ou arremessá-lo longe Com um poderoso golpe Então aquele mapa Que eu esqueci qual o nome Que tem aquela parte aberta Vai ser interessante Como está aparecendo o Q ali Para me soltar o ult Para vocês eu é, né? Então essa é a distância Que eu posso soltar, mano Olha essa distância Eu vou soltar no Fernando E o Fernando tanca mais Puxamos Tá, mas esse dano aí Está muito surreal, mano Entendi Então você aperta o Q de novo Para poder utilizar a ult dele de novo Forte Bem forte Bem forte Beleza Vamos ver quais são as cartas dele aqui Vamos lá As cartas lendárias dele Chuva de balas Sua arma dispara 40% mais rápido E tem 10 balas a mais Isso é interessante Mas Causa 25 menos dano por disparo 25 a menos de dano por disparo É treta Vocês sabem Nós Pelo menos É Nós somos aquela galera Que cultiva o muito dano Então isso daqui tem que ser muito dano Isso aqui é inviável De a gente usar A gente tem esse aqui Que susto, meu Deus do céu A gente tem esse daqui Que Seu escudo tem Tem seu recarregamento 60% mais efetivo Enquanto levantado Então você levanta o escudo Ele carrega mais rápido Essa é muito interessante Para quem quer jogar de tanque Eu acho que eu vou nessa daqui A gente tem a outra aqui embaixo Campeões afetados pelo brado de batalha Que no caso é a nossa cura Agora também causam 20% Mais A mais De dano E ganham imunidade A controle por 4 segundos Interessante isso, hein, cara Legal também Para quem está jogando fechado, maluco Isso é bom para caramba, cara Está louco Para anular a ult Também será que consegue anular algumas ult Não sei, né, cara E temos a última aqui As vítimas do Constrição Do Caramba Do comandante Então era isso mesmo Tinha uma parte a mais Permanecem atordoadas Por mais 2 segundos Então Fica doido Você dá a porrada no cara Joga ele para trás Ele fica mais 2 segundos Parado lá atrás É muito forte Isso aí é forte demais, amigo Caraca Malando Só que como a gente vai estar de front line Acredito eu Que o papel do Khan É de jogar de front line Tá Eu não vi nenhuma gameplay De ninguém Nem nada ainda Então Eu acho que ele seria o front line Por causa do escudo E Você não vai ter O teu time que tem que matar o cara lá atrás Eu acho que eu vou com o escudo Tá Então eu vou usar o escudo nessa gameplay E aqui vamos ver quais foram as cartas que eu escolhi usar Que é Essa primeira daqui É Reduz o tempo de recarga Dobrado de batalha Que dá para botar até 5 segundos Se não me engano Eu deixei em 3 Talvez seja melhor tirar isso daqui Para a gente ter uma cura constante Constante cura Talvez seja mais interessante Mas o que eu tiraria No lugar dela Isso aqui é fogo Eu não sei o que tirar Eu não sei o que tirar Bom Vamos lá A segunda Reduz a recarga Que é do nosso dash Em 1.5 Você dá o dash Você tem 1,5 segundos a menos De espera A terceira Se cura em 30 Essa daqui que eu acho que não está legal Eu acho que a gente pode botar na primeira Acho que vale mais a pena Tirar 2 segundos dali é mais Acho que eu vou fazer isso Então se cura em 30 de vida No caso é 10 de vida Se não tiver upado ela Por segundo Enquanto a barreira está ativa Então você está com a barreira Você está se curando Eu pensei em fazer uma build Que tanca bastante Mais ou menos essa a mentalidade Que eu quis fazer Só que eu acho que Vale mais a pena você Poder soltar uma porrada Dessa aqui mais rápido Do que ficar com isso Acho que compensa mais A cura daqui é melhor Então acho que a gente vai fazer essa troca Essa vai ficar básica 10 segundos 10 segundos 10 de vida E essa daqui vai ficar Com 5 segundos a menos E a gente tem aqui Eliminações reduzem em 32% As recargas ativas Essa daqui eu pensei em botar no máximo Que vai até 40 Mas é melhor Acho que com 32% Para a gente poder balancear um pouco mais E aí a gente Você sabe né É tudo em volta de skill De skill que você pode usar No paladins Quanto mais skill você puder soltar Melhor Que no caso a Eve Skill o tempo inteiro Resetar skill Não sei o que Então quanto mais você resetar Melhor E aumenta a última Aumenta a velocidade Recarga da barreira Em 8% Isso aí eu botei só Para botar Aquela filler Que a gente bota Essa aqui vão ser duas fillers E o resto vai estar upada Basicamente isso Let's go Ver como é que o Khan Se sai na gameplay Bom galera É o seguinte Eu botei para entrar aqui Nesse chacina Pico de ascensão Aqui E eu acabei caindo de Khan Não pude escolher meu champion Eu não sabia que eu não podia Escolher o champion Eu tentei procurar No cerco Normal aqui E não consegui achar De jeito nenhum Partida Eu estou tipo Há 20 minutos Estentando a achar uma partida Aí eu botei nesse modo aqui Que eu acho que é o evento Que está tendo Não sei exatamente E oh boy O que está acontecendo? Vamos lá Com o nosso escudão Com a nossa build Eu fiz a modificação Que eu falei para vocês Meu irmão Não faço ideia Do que eu tenho que fazer Tá, acho que a moda Ainda continua sendo Cauterizar, né Vamos lá Cara, eu nunca joguei Nesse mapa Jesus Por que eu estou com esse cavalo, mano? Escuta Meu Deus do céu Como essa mulher não morreu? Maldito Nossa, nasceu muito rápido Todo mundo Estou muito lento Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Maluco O jogo está alto Pra dedéu Nossa É uma zona isso aqui, moleque Que loucura Vai ser um lado aqui, moleque Não Ai tu trolou, mano Não Ai tu trolou, mano Vou comprar essas bocaria Preciso muito ser curado Nossa Eu estou perdidaço, mano É muito dano em cima de mim, mano. Pelo amor de deus. Preciso comprar outro item. Aqui tem o que eu posso comprar, mas não dá pra cauterizar não, tem que ter menos dano. Caraca, a gente tá tomando um pau, mano. Mas um pau. Federal aqui. De rol e play, tem alguém no meio, tem. Ganhando ponto, ganhando ponto. Tem que atirar mais, eu não sei por que eu tô atirando mais, cara. Caraca, quanto dano ela tá dando. Ah. Mano, a Inara, o que eles fizeram com a Inara que tá dando esse dano todo? V, 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 G. Isso. Maravilha, a UD vem rápido, mano. É muito rápido as coisas. Beleza. Cauterizar no talo. O que? A gente não tem que alterizar lá. Primeira vez jogando esse modo, galera. Um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É win, é win, é win, moleque, é win. Caraca, esse modo é frenético, maluco. O que está acontecendo aqui no negócio? O que é isso? 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 O que é isso?